Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. É o seguinte família, é o seguinte, eu fiz um campeonato de x1, só que foi um mini campeonato, foi entre meus amigos, tá bom? Chamei a Layla, o Lone, o Lolo e o Guizão. Basicamente os 4 tinham que ir de killer e quem fizesse a chase menor contra mim ganhava, quem fizesse o melhor tempo contra mim ganharia 300 reais, certo? Então basicamente é assim, as regras estão aqui, é só olhar aí quem quiser ler com calma, mas resumindo é isso, quem fizer o melhor tempo ganha o menor tempo, certo? E basicamente foi assim, a gente jogou, os 4 me enfrentaram jogando no Saloon, certo? Que é o mapa do Deathslinger. E daí os 2 melhores tempos que ganharam de mim no Saloon, me enfrentaria no Alto Heavy no Blood Lodge, certo? Então daí, dos 2 quem fizesse o melhor tempo, venceria e ganharia os 300 reais, certo? Na primeira, quando eu era contra os 4 no Saloon, eu podia usar 2 perks, aí eu escolhi o Iron Will e o Dead Hard. O Dead Hard é pra dar aquele boostzinho e o Iron Will foi pra não gemer quando eu tô machucado, certo? Na final, que foi lá no Blood Lodge e no Alto Heavy, eu botei 3 perks, aí eu podia botar 3 perks, que foi Iron Will, Dead Hard e o Resilience. Eu botei ele também, nem fez tanta diferença assim, mas aí só vai explicar. Então basicamente é isso, agora eu vou postar aí pra vocês, jogando contra os 4 no Saloon e depois a final contra os 2 que fizeram o melhor tempo. Fechou, mano? Vendo na edição, eu coloquei um timer em cima da minha câmera, certo? Vendo na edição, lá na hora eu contei um pouquinho errado o tempo, aí eu falava um tempo, mas na verdade era outro. Mas eu errava por alguns segundinhos, não fez muita diferença lá pra eles. Mas na edição tá certinho, por exemplo, teve uma chase lá, vamos supor que teve uma chase de 2 minutos, aí eu falei que foi 1 minuto e 50, tá ligado? Então eu dei esses minerrinhos aí, mas na edição tá certinho, tá bem cronometrado, então sem injustiças por aqui, mano. Então acho que eu expliquei tudo, vamos lá, porque esse vídeo tá muito, muito legal. Me esforcei muito, tô me esforçando demais pra trazer o melhor conteúdo, o conteúdo mais diferente possível pra vocês. E espero de verdade que vocês gostem. Se vocês quiserem mais dessas minigames aí, comenta aí embaixo que eu vou tá lendo todos os comentários, dando um coraçãozinho aí. E me dê um feedback se vocês gostaram, se vocês querem mais, fechou, mano? Então é isso, gente! Bora pro campeonato de X1! Então vamos lá, quem ganhar, quem fizer o menor tempo de chase contra mim vai ganhar 300 reais. Juro que eu não vou entregar, eu vou dar o máximo de mim, hein? Meu Deus! Só pra mim, né, mozinha? Lozão, 150, 150, lozão. Ih, cara, pensa não, irmão. Ô, moço, eu tô com a namorada, hein? Ah, meu Deus do céu! A gente vai pra cheque, eu vou ficar do lado da pallet, e aí quando eu dar uma agachadinha, aí começa. Eu agacho, aí você vem atrás de mim. Tá. Vou até botar o jogo no low aqui. Eu tenho desvantagem, velho. Por quê? Ué, porque você é supervisor bom de PC e eu sou de console. Ah, vem com essa não! Ai, calma. Calma, quando eu agachar, você vem, hein? Tá. Vai. Opa. Bora, guizoba. Vambora, cadê o senhor? Já sumiu, já. Aham. Ué, eu tô lendo aqui. Toma. Aham. Calma. Bora, guizão. Olé! Esse guizão, mano. Dando um walkzinho dele, mané. Cadê ele, mano? Não pode estar aqui. Ah. Que isso, guizão? Que isso? Ai, caralho. Ih, mané. Ah, e era a chance. Era a chance do hit, velho. Vazar, falar. Vazei, falei. Não, a pior é essa. Vazei, falei. É louco. Mas é isso mesmo, guizão. É isso mesmo. Ó, a hit aqui. É, a hit tá aqui. Fecha não, não fecha não. Não, não fecha não. Deus o livre. Oh. Tô aqui na palha ainda. Achei. Eu tô aqui. Que isso, que isso? Que isso, guizão? Que isso? Ué. Que isso, guizão? Eu tô aqui na palha. Eu tô aqui na palha. Que? Você tá invisível, irmão. Eu tô invisível, o quê? Eu não gostei na estrutura. É, eu não gostei. Ele falou, tira essa perna daqui. Não, não, não. Calma, calma, calma. Mano, calma. Eu tô aqui ainda, guizão. Opa. Ah, o blinded é que é bom. Não, tá muito difícil de chegar. Eu tô na palha no mesmo lugar. Não é possível. Não é possível. Calma. Você vai tacar em cima da minha cara uma hora, não é? Talvez. Você sai da tarde. Sai, sai, vazei. Vazei e falhei. Ah, não. Taca palha de logo que vai acabar. Perdi o menino. Taca palha de logo que vai acabar. Achei. Toma. Ah, obrigada. Quebrou, quebrou. Não, quebrou, não, quebrou. Opa, agora vai, agora vai. Agora quebrou, agora quebrou. Vazei e falhei, vazei e falhei, mano. Vazei e falhei. Vazei e falhei. Vazei e falhei. Vazei e falhei. Ih, Guizão, mas aí... Tô correndo aqui. Vazei e rastre aqui. Ele tá olhando no armário. Não, Guizão. Eu não vou entrar em armário, Guizão. Eu não... Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó. Não pode, não pode. É, não vou entrar em armário. Eu vou sempre fazer CMV, mano. Mandou bem. Talvez você consiga o hate aqui agora. Vai fora, Guizão. Vai, vem cá. Vai fora, Guizão. Vai fora. Vai fora, Guizão. Não é possível, hein. Isso é muito rápido, cara. Aí eu joguei, hein. Aí eu joguei. Pede. Ah, tu pulou. Tô aqui, tô aqui. Ah, obrigado. Ah, tá em cima, tá. Nossa, Guizão, abriu um ponto infinito, velho. O pior é que ele abriu, velho. Eu não sabia que ela só não tinha saído, velho. Opa. Ué. Nossa. Tinha anos que eu não lupava essa janela, mano. Ninguém abre ela. Tô aqui, tô aqui. Ah, sim. Tô lá. Ué. O que é isso, Guizão? Não, eu juro que tava atrás do girador, velho. Eu juro. Ah, tá. Bora, Guizipa. Aí, eu fui também sem quebrar. Sem quebrar o mapa inteiro, pô. Você tá louco? É, esse mapa é assim. Fica fácil pra ele. Tem que quebrar de cima. Tá bom, vou quebrar. Vou ter quebrar. Boa, boa, boa. É, eu tô obrigado a quebrar ali, mano. E o loop é muito forte. A minha não precisa colocar a linha, não. Só bota o abrigo florestal aí, beleza? Tem loop demais aí, velho. Isso é louco, velho. É bastante. Não são loops tão fortes. O loop mais forte é o do Saloon. Vai, Guizão. Vai. Toma. Não quebra, não quebra. Ah, já tinha quebrar o que aconteceu. Agora tu me deu o Saloon de novo, ó. Ah, não é possível de novo aí, não, velho. É covardia também, né? O Guizão, gente, pra quem não sabe, ele é rank 20, né, velho. Aí é covardia, né, com o moleque também. Mas é bom que tu treina, mano. Isso aí é um treino bom pra você, velho. Intensivo. Intensivo, intensivo. Bota intensivo. Bota intensivo, mano. Não foi nenhum hit ainda. Nossa, ele quebrou aí. Ele quebrou. Eu falei, cara. Eu falei, cara. Ele quebrou. Minha porra, puta. Day 2. Ah, achei que eu tinha comido sua mente aqui, velho. Mas não... Toma. Pô, pior que vendo você na live, parece ser tão fácil, velho. Onde é que você foi, Guizão? Infligiu as regras. Eu infligi as regras. Foi sacanagem isso aí. Meu Deus, cara. Eu tô cansado de ver essa check que ela passa no meio do mapa. Não. É difícil, cara. É muito difícil pegar os outros, cara. É lá. Tá louco. Não é, velho. É difícil pra todo mundo. Opa. Ó aqui. Ó. 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 Ó o mócinho do Guizoba. É que eu já vazei daí há muito tempo. Eu tô aqui, tô aqui. Deixa eu mostrar. Ih, vou pegar o salão de novo, hein. Vou pegar o salão de novo, hein. Vou pegar o salão de novo, Guizão. É porque quando você perde a Chase, você perde o Guizoba e o Luizzi também. Não. Não, ele foi proberado. Calma aí. Meu Deus, Jack. Ai. Te peguei. Te peguei, velho. Droga, otário. Mandou bem, mandou bem, mandou bem pra caralho. Ó, pulou de novo. Mandou bem, velho. Record de munição. Agora, agora eu caí, agora eu caí. Não precisa pular. Ah, lá vamos nós de novo. Aqui vamos de novo. Aqui vamos de novo. Sim. Você só levou 30 geradores até agora. É. Caralho, velho. Tá certo, tá certo. Um eternidade, mais tarde. Ah, Vim. Tá igual a mim, Vim. Vim, Vim. Ai. Ai. Quebra a barra, cara. Eu falei muito alto. Ah, eu acho que eu tô entrando. Ah, tá aqui. Calma, calma. Já vi, já vi. Tá aqui, aqui. Ah, podia ter uma passagem aqui, velho. Ah, ela vai subir a escada. Tô ligado. Tô ligado. Ah, que eu tenho que pular, né? Ah, ela vai subir. Eu vou falecer Quase Mentira Mentira Não, não, não Agora não Agora é salão de novo, Guizão Ah Já tá 20 Caraca Daqui a pouco é tua aula É, tá pouco 6 e 20 Tá gravando Tô, tô, tô Ele vai dar que tirar pra aula Tá 6 e 20 da manhã já Caramba Pô 20 Não, calma Eu faço questão Tinha esse aqui Calma aí Não, 15 minutos Se o Sousa morresse pra entidade Ele Ele tá fora Ué Agora Agora você me pega, Guizão Agora você me pega Não é possível, não tem mais palet Nossa, ele tava com Bloodlust 2 E aí ele perdeu Nossa, é bem que eu vi que ele tava rapidinho Tá louco Acabou meu recurso Agora não tem mais nada É O problema é que eu sou cego Eu tô aqui, eu tô aqui, atrás, atrás, atrás Eu tô aqui, atrás, atrás Aqui atrás Fecha Ah, não lavamos nós Relaxa que agora é muito em casa Leozão Leozão Deixa eu mostrar a minha habilidade Boa habilidade Calma aí Achei Ae, ae, ae Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vai trefecer, pulei Vamo bora Ha ha Ui Ae, Guizão Achei que você tinha ido pelo outro lado Mandou bem Vamo, vamo Nossa, agora deixa eu pular na hatch Pode, já deixa Tá fechando a minha cara Fechou, fechou, fechou Babaco Caralho, velho Nossa senhora, eu tô cansado, família Caralho Deusão não consegue lupar mais ninguém Nossa senhora É, como vocês puderam ver O Guizão, como ele é rank 20 Ficou muito fácil pra mim lupar ele É incontestável, eu tenho 5 mil e poucas horas Ele tem 50, então Ficou, foi, o Guizão não tinha muita chance Nesse, ele tava lá mais pra brincar mesmo Guizão é maravilhoso, Guizão, um beijo Obrigado por ter participado, você é incrível, mano Eu amo o Guizão, velho, ele é um dos meus melhores Amigos e desejo tudo de melhor Pra ele, mano, e Guizão, obrigado por participar Velho, bom, mas agora Vamos contra o Lone, agora sim Eu vou contra o pessoal que já joga o jogo O Guizão mal joga, então O Lone que já é rank 1, a Layla é rank 1 O Lolo também é rank 1, então agora A disputa começa pra valer Que é com, né, pessoal que sabe mesmo Jogar Benzão, então Vamos lá pro X1 com o Lone, vamos ver Como é que eu me saí, só bora Parece, mano Relaxa que em menos de 20 minutos Eu tenho certeza Se eu segurar alguém e marcar o Guizão Porra, não tem como, não Pode desinstalar, pode desinstalar Pode desinstalar, não É possível Solete, eu posso fechar seus loops com as traps? Não Não pode desapoder Não, não é, velho Fala não, fala não Olha, ele quis rimar, cara Depois eu vou fazer o contrário Quem segura mais minha nurse Acho que a gente já fez esse teste já, velho A diferença Esse vídeo, 30 minutos O vídeo dele, 5 Ah, pronto 5 níveis 5 níveis Não, teve um dia que jogou eu Meus amigos, quanto o Leozão Leozão, em 30 segundos acabou com as 4 Tô aqui na xeque Eu nasci na frente da xeque Go Partiu, irmão Partiu o Lonete Croquete Atrás da Claudete Atrás da Claudete Lonete Croquete, atrás da Claudete Everybody, Lonete Vazei e falei pro salão Que eu não sou bobo Deixe só Vem cá, Solzete Me faz companhia Voltei pra xeque Voltei pra xeque Caralho, o maluco meteu Eu fui imprevisível agora Eu não parei de correr Eu não parei de correr Tô aqui ainda Eu tô aqui, tô aqui No salão, de volta No salão agora Oxi É o que eu tô falando O cara é bravo É Tá bem camuflado Essa Claudete É, mano A bicha é Quase que eu pulo a janela aqui Aí um abraço Aí um abraço Aí é hit Ia ter pulado, hein Será que eu devia? Mandou bem Boa, mandou bem Mandou bem, velho Caralho, mano Vazei e falei E acabou Tá muito forte, mano Nossa senhora Eu peguei o RNGzinho Piorzinho do que o aqui Aqui não tem pallet, ó Jesus Christ, mano Ué Você morreu, hein É Ah Ah Um minuto cinquenta e oito, velho Nossa Ali não tinha pallet, mano Ai Acho que eu tô bem na fita Tá bem na fita, velho Ali não tinha pallet, mano Que merda, velho Tá bom Um minuto cinquenta e oito Foi horrível a Chase, hein Pra mim Pra tu foi ótimo Tá, bora Agora é a Laila, né Não Eu vou no banheiro Ah, não Agora é você Vamos lá É, bom Como vocês puderam ver Eu não me dei muito bem Nessa Chase, tá bom Foi muito ruim É Não foi horrível Mas eu poderia ter feito Muito, muito mais tempo Eu dei mole ali Porque eu achei que ia ter pallet E não tinha E daí acabou que fez Um minuto cinquenta e cinco, velho Foi triste essa vida Mas basicamente foi isso Então O pessoal vai ter que correr Atrás disso aí Agora eu vou contra a Laila Certo E vamos ver Como é que eu me saí Na Chase contra a Laila Bora Mas sabe o que que foi? Eu acho que O Guizão O Guizão te cansou, Souza Cansou Isso aí ele fez mesmo Meu Deus do céu Minha mão Meu dedo tá doendo, mano Pois é Tu veio me enfrentar Já é exausto, pô A gente pode fazer uma MD3 Tem que ficar atrás da linha O Lonnie nem ficou atrás da linha Mas nem foi muita diferença Aí, tá bom Aí, aí, tá ótimo Vai Caramba, né Não fez diferença Porque eu fiz a mesma coisa Eu fui quebrar a porta Em vez de A Chase, né Não, se não quebrar aquela porta ali Meu amigo É mouse Caralho Eu descobri Se é da pior forma de chegar Caralho Eu descobri se é da pior forma de chegar Au Caralho 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 Carum A doido Alalai Mané Ih, eu nem botei o tempo aqui no cronômetro Mas aí no vídeo eu boto Tropecei pra pegar o saloon Esse saloon Grande saloon Esse maldito Se fosse eu de subar, eu tinha ido retão ali Parece que vai querer me iludibriar Para de pegar, não pode pegar Claro que pode Não perde não, filho É só seguir meu rastro Eu cego pra obrigar você a quebrar Você tá de boa ainda Que ele não teleportou com você Sei lá, vocês acham melhor cegar Porque aí pode ser que ele seque mais vezes E outras vezes não É, então Eu acho que é mais cegar É, então eu não vou cegar não Tudo sabe Tudo sabe Caralho Eu nem sei quanto foi Ok, essa chase já foi melhor Eu poderia ter me saído muito melhor Se eu tivesse tacado a checa aquela hora lá Eu pegaria uma distância muito grande Não teria tomado o hit Então é bom, eu vi aqui Eu já analiso o que foi meu erro Tá ligado? Então isso é muito bom para você treinar o jogo Mas enfim Agora é contra o Lolo Ele tem que fazer pelo menos Menos de 2 minutos e 57 Se ele fizer menos do que isso Ele ganha lá Ela é desclassificada E vai Lone e Lolo para a final Será que o Lolo conseguiu? Ou será que eu mandei muito bem e ele não conseguiu? Bora ver então Eu tinha que ter visto Eu tenho que ver o mapa antes Ali está zero pallet Está igual o do Lone esse aqui Tá, estamos juntos Vai Fiz muita merda, velho Propar safe do safe, mano Fiz muita merda ali Perigosíssimo Eu estou indo para o salão Deixa eu ver se eu busco Eu acho que eu não busco não Droga Andou bem, velho Droga Cadê? Sumiu Eu estou no salão Sumiu Eu peguei o salão Pulei a janela E agora eu desci Estou na cheque Eu não parei de correr não Ok Ok Dropar safe do safe Fazer e falhar Caraibas Caraibas, caraibas, carambas Carumpas, carimpas, carepas É só dead hard mesmo Pronto Você estava com o Blue de Luxe, né Doce de crer É, foi 2 e 12 Então você foi melhor que a Laila Vai disputar você e o Lone na próxima Caramba Vamos na final, Lone Está doido Só vai Bora para a final Só bora Então é isso A Laila foi desclassificada O Lolo conseguiu fazer Conseguiu fazer menos tempo do que a Laila Mandou bem demais, velho A minha chase com ele foi boa Poderia ter sido melhor como sempre Mas foi boa Agora é a final Nessa final eu me esforcei mais Ainda era um mapa bem melhor para fazer Essas chases Então eu dei muito trabalho para os dois Porque 300 reais não pode ser fácil assim não, filho Então eu dei muito trabalho Agora eu vou contra o Lone E depois é o Lolo Lolo tem que fazer um tempo melhor que o do Lone Senão o Lone é o vencedor Será que o Lolo conseguiu? Vamos ver Nossa, eu vou dar o máximo agora Eu tinha até que botar a resolução esticada, na verdade Que aí Ué, 300 reais, filha Para ficar correndo atrás de um bonequinho Ué, filha Ué, mas 300 reais, filha Eu hein Te enxerga Tá, calma Bora É, uma coisa que tu não fez comigo foi piscar a lanterna para me chamar Eu fiquei perdido É verdade, né Pode crer Eu pisquei e tu não viu, né Eu não lembro agora, na verdade A gente vai não Por que vai não? Safadão Safadão, mano Ele não pula, velho Ok Dá uma paletezinha para cá Olha que safadesa, velho Hahaha Tchau Vazei, falei Fogo de luxo é o carai Estou vazando, falando Meu Deus, olha quantas paletes É paletes heaven É, filho Vai nessa Buscou Haha, não dava para dar hit ali, não Não dava mesmo Eu sei, rapaz Ele perdeu tempo Ah, tá Haha, ele está torcendo contra É verdade Por que eu achei que ele estava torcendo para o Lone, velho Nossa, velho Por que eu achei isso Era eu, sou uma lenda É, mano Vai nessa Esse mapa assim dá para fazer as chases melhores, mano O saloon tem os RNG aqui, meu Deus Amigos da parte Haha, amigos da parte Caralho Caralho Nossa, eu dei a janela, eu sou muito ruim, velho Haha, cara Ui Boa Pulei Boa Nossa Nossa É esse hit que eu tava rolando Agora ele toma Caralho Caralho O safado sai com um blendent Mas nesse mapa aqui tá aqui Pô, mas dá pra me ver suave, caralho Eu não paro de correr um segundo É o jeito que eu ia falar Esse mapa aqui não tá tão difícil de seguir não É, ele foi e perdeu A lenda Nossa, quase eu faço merda O Lolo ia me matar O Lolo ia me matar Tá louco Nossa, velho, eu já tinha espalmado o hit Tá porreto Esse aqui, esse aqui, ó É o Xangoxin Xangoxin Caralho, mano Dei molinho Nossa, acho que ele pegou Nossa, acho que ele pegou Caralho Ha, ha Ah Nossa senhora 3x31, foi 3x31 Caralho Você tá doido Mas foi uma excelente, gente amigo Tu não pode reclamar Foi, foi bom. Carai. Eu dei mole ali, que eu não vi. Se eu tivesse com a resolução esticada, eu teria visto ele dando a volta ali, mas... Não dá pra olhar aquela de Angodin com a resolução 16x9. Bom, vamos lá pro Lolo, então. A ver do Lolete. Vamos lá. Tem que fazer mais do que 3x31. Menos. É, menos, menos, menos. No caso, eu tenho que fazer mais pro Lone ganhar. É isso. Caraca. Quem, eu? Menos eficiente. Você viu, né? Aprendendo contigo. Aprendendo contigo. A vontade de dar na cara dele. Ele tá morrendo de sono, mas ele quer ver tudo. Não, eu tô aqui. Eu não vou esperar esse vídeo sair pra ver a final não. Bom, tira o guizão da cola e ninguém conta pra ele. Não, não, não. O próximo x1 vai estar valendo 500 e vai ser eu com resolução esticada. Não, calma, é que eu vou treinar. Nossa, resolução esticada é muito, capeta. É muito. Vai ser uma chase mais longa ainda. Vamos lá. Vamos ver, peguei um RNG bem pior. O Lolo se deu bem. Não tem a pallet que eu usei lá pro One. Ganhei um minuto naquela pallet. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó. É o contrário, não? Não, é assim mesmo. Ah, não, é o contrário. Ah, não. Mas é melhor eu começar desse lado do mapa aqui, senão eu tô ferrado. Ai, vamos lá. Calma aí. Vai. Não vou conseguir lupar a checa com a do RNG. Pô, Lolo tá dando um soco de bola. Já foi o primeiro aí. Já foi o primeiro pilot. There we go. Janela tá na zona boa. A janela foi bem melhor do que a do Lone agora. Nossa, realmente. É, não tem cheque, mas olha aí. Tá melhor que cheque sem, velho. Agora eu posso tentar buscar cheque. Tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô correndo reto. Tentar buscar cheque agora que eu não sou bobo. Tá. Tem que ver o que é um problema. A casa também é um problema. Não tem que ver. Eu tô correndo aqui. Aqui, amigo, aqui Viu? Caraiba O que eu faço agora? Ali é uma jungle gym? É uma jungle gym Ok Vamos pra jungle gym, então Vai pular no insta Caraibas, caraibas Agora acabou Eu nunca torci tanto pra uma change do sudo na minha É, é o honesto, to alinhando 300 reais, mano Eu vejo os vídeos, eu torço, tá ligado? Pra uma change do mais Nunca tanto, né? Ok Quarenta e um, acho Trinta e um Nessa aí não adianta, Lulu, é forçar os três pontos mesmo porque eu picharigou pula, velho Ainda tinha mais um pulo Ele é lisinho É, ele fica esperando até ver tua red light ali, sabe? Até ver o rosto do boneco Até ver o rosto, porque a red light ele via, eu mostrava a red light, ele não pulava Ah, que droga Nossa, que susto Ah, 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 ah Caralho 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 Depois dessa vai ter mais uma ou essa é a final? Não, essa é a final Se o Lolo fizer mais tempo que o Lone, ele ganha Alguém 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 Perdi Ah, calma Alguém Alguém É, uma coisa que foi rolo, foi essa janela aí. É. A janelinha ali foi maldita. A gente tá por aí, ó. Nossa. Essa doeu, hein. Essa aí, na testa. Essa aí foi tapão na cara, né. Caraibas. Tô, tô aqui, tô aqui. Acho que eu tenho mais uma parte aqui pra direita. É. Caralho. Cê tá lusco. Eu só tenho a janelinha da cheque agora, mano. Naquele canto eu devo ter outra coisa, talvez. Nossa. Caralho. 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 Tem. É um pouquinho forte. Não, não era mais João Goldin, não. Tô aqui, tô aqui na cheque. Aquela ali, mano, é uma triple wall. Tô aqui, eu vim pra janela aqui, ó. Tô voltando pra aquele looping lá. Isso aí é uma triple wall? Triple wall. Mano, não é possível. Entendi. É... Caraiba. Mas aqui também não tenho mais nada, você vai me pegar aqui. A não ser que tenha uma palestra que eu não lembro. Eu não lembro de ter mais nenhuma palestra pra cá. É... Seis minutos e vinte e oito. Três minutos e vinte e oito? Seis minutos. Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, nem parece, né, velho? Meu Deus. Então, com isso, o Lanete vence nosso minicamp de XO, mané. Aê, aê, aê. Parabéns, Lanete. Mereceu, velho. Mereceu. Aê, aê, aê. Valeu, valeu. Ó, mas se eu ganhar realmente 300 reais, eu vou querer fazer que nem o Zoom lá. Eu vou dar 50 pra cada um, beleza? Ô, louco, humilde. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Não, eu vou fazer isso aí porque... Foi legal jogar com vocês aí. Ô, louco. Ô, louco, humilde demais, humilde demais, velho. Vontade de dar na cara dele. Ganhei, ganhei, meu dia. Ele também, o Souza entregou a primeira parte. É, aquela lá eu trollei porque eu achei que ia ter pallet, não tinha, e GG, aí eu caí. Mas o salão é meio ruim pra X1, velho. Hã? Eu nem lembro qual foi a hora que você roubou lá. Foi na hora que eu fui pegar a pallet que tinha duas quando eu tava jogando contra o Gizoba, quando eu fui lá não tinha uma, aí eu morri. É porque eu acho que a gente ficou na cabeça daquele negócio. Não muda a R&D, não muda. É, então, eu fiquei na cabeça que não mudava, mano. Bom, gente, obrigado pela participação geral aí. Foi muito bom fazer esse mini campzinho com vocês aí. Alguém tem alguma coisa a dizer? Fiquei nervoso, cara. Uma coisa horrível, velho. Você tá doido. Bom, gente, então é isso. Obrigado por tudo. Obrigado por comparecerem, por fazer esse vídeo maravilhoso, que eu vou ficar 86 horas editando. Mas é a vida. Gente, fico por aqui. Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais minigames aí. Que, nossa, é muito divertido. E é muito bom, mano. Fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraaaço. Tchau. 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 Tchau.